Bom pessoal, a receitinha de hoje é uma pizza fácil de sardinha E eu vou preparar primeiramente o molho aqui com o auxílio da minha panela Philips Alita Então, nós vamos ligar a panela na opção refogar Apertar o botão iniciar e vamos começar Vamos colocar na panela duas colheres de sopa de óleo ou azeite Aí adicionamos uma cebola grande picada Aguardamos que essa cebola fique transparente Essa panela é super rápida, vocês vão ver que rapidinho vai estar transparente aqui E adicionamos então Um dente de alho E pimentões Eu coloquei uma lasca de pimentão vermelho, uma de verde e uma de amarelo Que é opcional, tá? Quem quiser pode colocar de uma cor só, quem não gostar de pimentão não coloca Misturamos Adicionamos agora Um tomate grande picado Eu gosto de deixar a pele e a semente, quem não gostar tira Uma lata de filés de sardinha com óleo Eu comprei filés Se vocês comprarem a sardinha inteira, vocês tirem a pele E tirem também o espinhaço Que fica meio ruim, né? Eu não gosto daquele espinhaço, daquela pele na pista Eu gosto, pessoal, de cozinhar essa sardinha com o tomate, com os temperos Que fica mais saboroso o molho E agora eu vou adicionar aqui Uma lata de tomate Daqueles tomates pelados Que é a polpa do tomate Pelada Ao invés de usar o extrato de tomate Quem quiser usar o extrato de tomate Coloca daí Três colheres de sopa de extrato de tomate Ou Utiliza molho pronto A mesma medida da lata de tomates pelados Eu coloco de água Que irá cozinhar esse nosso molho Agora A função refogar acabou Eu vou mostrar pra vocês Aqui, refogar acabou Então agora, antes de passarmos pra função cozinhar Nós vamos temperar Eu gosto de usar tempero pronto Sal, assim, né? Vamos colocar um salzinho Podem colocar sazon Podem colocar ajinomoto Vou colocar também um pouquinho de ajinomoto Que é realce de sabor Mas isso é opcional Gosto muito, tá? Aí vamos experimentar Cuidando pra não arranhar o bol da panela Uhum, perfeito Agora eu vou fechar nessa panela Nós vamos aqui Programar a função cozinhar Eu venho Aperto no menu Quando eu chegar em cozinhar Eu vou ajustar o tempo Eu não quero uma hora Eu quero menos tempo, tá? Eu quero 20 minutos E aperto E aperto iniciar Enquanto isso Eu vou preparar A massa da pizza Vou fazer então A massa da pizza Com os seguintes ingredientes 4 ovos Uma xícara de óleo Duas xícaras de leite Duas xícaras de farinha de trigo Uma xícara e meia de maisena Sal a gosto E uma colher de sopa De fermento em pó Porém, pessoal O fermento Eu vou adicionar Depois que eu misturar Esses ingredientes aqui Tá? Tá? Bom, pessoal Aqui Já passaram os 20 minutos Eu vou espiar o nosso molho Como vocês podem ver Ele já está pronto Vou mostrar pra vocês Aqui a consistência Agora nós vamos Aguardar que esse molho Dê uma amornada Pra não largar ele Em cima do fermento Senão a nossa pizza Vai abatumar Adicionar Uma colher de sopa De fermento E misturar levemente Sem bater Em seguida Colocamos Numa assadeira untada Com óleo E vamos levar ao forno Pré-aquecido A 180 graus Por 30 minutos E vamos levar ao forno Pronta Eu vou partir Pra que vocês vejam Que delícia A fofura Dessa massa E a textura Que fica Vocês vão se apaixonar Gente Pronto Então pessoal Aqui ó Eu coloquei bastante molho Então Porque o bom da pizza É um molho Né Eu vou mostrar pra vocês Aqui A delícia Olhem Fica uma pizza Bem fofinha Bem saborosa Derrete na boca Aquela massa Assim que derrete Na boca mesmo Tá Rápida Fácil Econômica Façam Vocês vão amar Então Essa foi Nossa dica de hoje Espero que tenham gostado Beijos E até a próxima Gente A maciez Dessa massa E de bera A guanambuco E de bera 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 Obrigado.